Bom, as minhas provisórias que já foram editadas, elas foram necessárias para se fazer o entendimento com os caminhoneiros. Acredito eu que, desde quinta-feira, tenho procurado atuar nos bastidores, na busca do entendimento, na compreensão, para acalmar o Brasil nesse momento de dificuldade. Eu acho que todos nós que temos responsabilidade com esse país, temos que ter calma, temos que procurar harmonizar naquilo que for possível. Então, inclusive a mídia provisória que substitui o projeto de lei 1.2.1, foi sugestão nossa aos ministros da área econômica, tanto o ministro Guardia quanto o ministro Esteves Colnag, e falei, inclusive, com o presidente da República sobre o encaminhamento da substituição do PLS 1.2.1 por uma medida provisória, porque eu receberia essa medida provisória hoje ainda, e ao receber essa medida provisória hoje ainda, eu estaria já fazendo com que o resultado acontecesse de imediato. Portanto, o PLS 1.2.1, que nós iríamos fazer hoje, a urgência, ele está incorporado na medida provisória, que foi uma negociação, repito, minha, do ministro da Fazenda Guardia, do ministro Esteves Colnago, que é do planejamento, falando com o presidente da República da minha casa, isso foi ontem à tarde, à noitinha já, foi ontem à noitinha, e inclusive autorizando a que fosse colocado em viva voz para os representantes dos caminhoneiros e para as suas assessorias jurídicas, para ficar claro qual era o posicionamento do Senado Federal e desse presidente, que era buscar o entendimento o mais rapidamente possível, buscar normalizar essa questão da greve para que o Brasil possa voltar a ter tranquilidade e a ter funcionamento em relação ao abastecimento, em relação a escolas, em relação ao direito, inclusive, de ir e vir de todos os brasileiros, através dos seus, inclusive, dos seus meios de transporte, sejam eles particulares ou sejam eles públicos. Agora, presidente, a manifestação continua em alguns setores, os bloqueios continuam, o governo não cedeu demais, o governo não errou nessa negociação com os caminhoneiros? Bom, eu não vou fazer juízo de valor de um outro poder que fez a negociação. O que eu me coloquei desde a quinta-feira passada foi de plantão, não só eu, mas como os líderes, como os senadores, para qualquer tipo de emergência em relação àquilo que fosse negociado. E, obviamente, participei, no final, dizendo que não havia nenhum óbice por parte do Senado em relação ao governo retirar impostos da questão do combustível, encontrando ali o governo outras fontes para substituir a arrecadação desses impostos. Nós temos que ter, por um lado, responsabilidade com tudo o que está acontecendo em relação à greve e entendo eu que devemos ter também responsabilidade com a questão da estabilidade fiscal do país. Nós não podemos, pura e simplesmente, sermos irresponsáveis em relação à estabilidade fiscal, estabilizar um lado e desestabilizar vários outros lados. Então, foi nessa premissa que nós estamos aqui participando daquilo que nos cabe, enquanto parlamento e dando todas as oportunidades para que o governo tivesse condições, do ponto de vista legislativo, de atender a essas reivindicações. Então, aquilo que podia ser algum tipo de vaidade do Congresso, eu disse que não tinha nenhum problema em relação, por exemplo, ao PLS. O protagonismo seria, aqui do Senado, em votar essa urgência e votar de imediato o projeto. A medida provisória, sugerida por mim, incorpora na plenitude o projeto, à exceção de uma cláusula que foi feita um entendimento entre a confederação dos trabalhadores e uma reivindicação que tinha também por parte da classe patronal. Então, esse item foi retirado. O resto, eu não sei de cabeça aqui te dizer, acho que era uma questão de punição exagerada que tinha dentro do projeto em relação às empresas. Então, eu já recebi a medida provisória, já chamei o doutor Danilo, que é o diretor-geral de Planejamento aqui da Casa e de Orçamento, chamei o doutor Bandeira, que é o secretário-geral da mesa, chamei o presidente do Instituto Fiscal Independente, doutor Felipe, para fazermos uma avaliação completa desse quadro. Então, eu repito, perdendo qualquer tipo de protagonismo em relação a qualquer vaidade, eu acho que mais importante do que qualquer tipo de protagonismo nesse momento de dificuldade é encontrarmos caminhos, permear esses caminhos para que possam efetivamente os brasileiros terem condição de paz e que todo esse tumulto que está sendo gerado pela questão de falta de alimento, discussão de transporte, de escolas, todas essas questões que estão postas sejam superadas. Com devido respeito a todos os caminhoneiros do Brasil, que são os taxistas que levam e trazem, assim como os taxistas levam e trazem as pessoas, os caminhoneiros são os que levam e trazem os alimentos. E o Brasil tem essa malha ferroviária muito curta, muito pequena. Nós estamos lá com a transnordestina paralisada lá no Nordeste há três anos, porque falta uma decisão de sim ou de não em relação à continuidade dela, porque está retida em um órgão de fiscalização. Então, como a nossa malha é rodoviária, isso tudo criou muita dificuldade. Nós devemos ir respeitando as dificuldades, porque passam os caminhoneiros de todo o Brasil, mas também com a responsabilidade fiscal. O governo encontrou uma solução de dar os 0,46 centavos na redução dos combustíveis. Se o governo encontrou esse mecanismo, se encontrou a margem para poder fazer isso, as fontes, obviamente, serão discutidas e não serão fontes que criarão novos impostos, pelo menos foi o que nós discutimos. O projeto de reoneração? A reoneração da Folha. A reoneração, exatamente. A reoneração vai ser votada pelo Senado? É votada na semana que vem, talvez, já que essa é curta? A reoneração da Folha, ela foi já retirada a parte na Câmara dos Deputados. Eu estou conversando, acabei de sair agora de uma reunião na minha casa, depois da reunião com o pessoal do Senado, depois de várias outras reuniões. Eu acabei de ter uma reunião agora com o ministro Guárdia, que ficou até tarde da noite de ontem fazendo outras negociações, para que a gente possa discutir as fontes, a forma de votar esse projeto, não me subordinando aqui ao poder executivo, mas encontrando um mecanismo de o mais rapidamente resolvermos essa questão. Então, o governo já definiu em relação aos 0,46 centavos na questão dos combustíveis. Está definido isso, não tem mais o que retroagir, porque está definido. Em relação às fontes, em relação às fontes, PIS, COFINS, SID, SID havia um acordo com a Câmara e o Senado, PIS, COFINS, nós vamos encontrar a fonte para cobrir essa deficiência fiscal, repito, procurando não anerar o bolso do trabalhador brasileiro em nenhum momento. Ok?